Já falei para você parar de ficar vendo esses vídeos feitos com o Movie Maker Você vai ficar cego, hein? Pois é, quem olha para o sol pode ficar cego Você quer aprender a fazer esse efeito? Então vem comigo! Estou no After Effects e vou importar o vídeo onde vou aplicar o efeito Vou importar também um bitmap com uma textura de mármore Para dar um aspecto rajado ao olho branco Vou arrastar aqui o vídeo para cá Ele cria automaticamente uma composição E o bitmap do mármore acima Vou travar a camada do vídeo para não correr o risco de mexer Aqui eu vou escalar e posicionar a textura do mármore E agora vou aplicar uma máscara para ficar no formato da íris Onde a textura tem que ficar Com a camada selecionada Vou colocar na ferramenta elipse Clico e arrasto Beleza! Agora eu vou pegar essa camada com a textura e a máscara E vou criar uma pré-composição com ela Vou chamar de olho Essa pré-composição olho que eu vou abrir agora Eu vou usar para os dois olhos O esquerdo e o direito E vou aplicar também um shape layer Acima Que eu vou usar para dar um gradiente de transparência Para melhorar o efeito do mármore em cima do olho Para não parecer que é uma coisa chapada Porque é uma textura que está em cima de um globo Então vou novamente pegar aqui dentro da shape layer A ferramenta elipse Vou criar uma elipse inscrita Na textura E no preenchimento Vou colocar um preenchimento radial As duas cores São pretas Porém Na primeira cor A transparência é zero E na segunda cor A transparência é 50% Isso cria um gradiente de transparência Aí fica assim E vou aplicar também aqui um blend mode Color Dodge Para misturar as cores Desse objeto Com as cores Da íris do vídeo Aí fica mais realista Então aqui eu posso abrir A máscara E agora eu vou aplicar um feather nessa máscara Para ficar com as bordas mais suaves Tem que reduzir agora um pouco o tamanho Para encaixar direitinho E tirar um pouco aqui da cor branca ao redor Para ficar com uma aparência legal Então agora o olho não está branco suficiente Então eu vou para a composição olho E vou mexer um pouco nesse gradiente aqui O que clareia o olho É essa região de transparência Porque aqui a ideia é ficar do preto para o branco Isso vai interagir com o color Dodge Para gerar esse efeito Então aqui eu tenho o preto 50% de transparência ao redor Para um preto 0% Então eu vou ampliar aqui Esse gradiente E aí o resultado é que fica mais branco E eu vou colocar também o centro do gradiente um pouco aqui E o término do range do gradiente para cá Para coincidir mais ou menos Esse brilho central Com o brilho original do vídeo Também dá mais realismo Aumentar um pouco mais aqui o branco Para o olho ficar mais branco Agora o olho branco ainda não acompanha o movimento do vídeo Então eu vou fazer um rastreio do movimento Da pupila do vídeo Para que esse objeto acompanhe esse movimento Então primeiro eu vou criar aqui Um objeto nulo Que é onde vão ficar as informações do rastreio E esse objeto nulo vai ser o parent do olho Vou aqui no tracker Se você não estiver achando o tracker Window Tracker Vou selecionar a camada do vídeo Então eu tenho que destravar Seleciona Porque é aqui nessa camada que está O movimento que eu quero capturar Vou ocultar por enquanto aqui a camada do olho Então seleciona a camada do vídeo Track motion E aqui eu vou posicionar O tracker Aqui A área interna eu vou englobar a pupila Para aproveitar os contrastes aqui Principalmente os contrastes Esquerdo e direito E o contraste aqui do brilho da pupila E a área externa Eu seleciono o olho inteiro Já estou com a agulha na posição inicial E dou o track forward Então ele vai rastreando o movimento Vai acompanhando o movimento da área que eu defini Que é a pupila do olho Pronto, terminou o rastreio Esses são os pontos de movimento E agora eu vou definir para onde vão os dados do rastreio Que é o objeto nulo que eu já tinha criado E vou aplicar X e Y Pronto Então todas as informações do rastreio Do tracker Já está aqui no objeto nulo Então Repara que o objeto nulo Acompanha o movimento do olho Posso ocultar o objeto nulo agora Exibo o olho E coloco como parent Do olho O objeto nulo E dessa maneira Agora O olho branco Acompanha O movimento do olho O rastreio parece que ficou bom Vamos dar uma olhada Mas é só uns pequenos ajustes Vou ligar aqui Vou apertar o P Na camada olho Então repara que o position Não tem nenhum keyframe Porque ele segue O objeto nulo Então eu posso fazer as intervenções Aqui na posição Sem problemas Posicionar um pouquinho mais para cá Um pouco mais O movimento já está legal Praticamente Não precisa fazer ajustes Então o que eu vou fazer aqui Vou colocar no início E vou ligar a animação Do position Para ele fixar Essa parte inicial E onde eu precisar mudar Aqui não precisa Aqui eu preciso mudar um pouquinho Olha eu estou mexendo Sem querer aqui No vídeo Então isso não adianta Eu vou voltar Travar de novo a camada do vídeo Para isso não acontecer Para mover o objeto Então aonde eu mexo Ele cria keyframes E não altera os keyframes Já criados Então assim ele ajuda O ajuste O rastreio está Bom o suficiente Agora tem um outro problema A pupila Quando vista de frente Como agora Ela tem um formato Ligeiramente ovalado Mas quando o olho Olha para o lado A pupila Reduz a largura Aparente dele Dela Então o olho branco Precisa Agora Quando ele está olhando de lado E a pupila reduz A largura O olho branco Também precisa reduzir Porque agora ele está passando Está vendo Então eu preciso fazer Esse ajuste também Então eu vou botar aqui Aqui no início Onde ele começa A se deslocar mais Vou clicar no Estreio de scale E aí Desligar aqui o link E diminuir um pouco A largura Aliás Vou criar um Vou ligar a animação aqui Vou avançar aqui Para o máximo Quando termina o movimento Então eu vou Reduzir a largura Aqui Posiciono um pouquinho Mais para cá Então aqui está ovalado E quando o olho Olha para a direita Ele reduz também A largura Do olho branco Para ficar igual A pupila do olho E aqui Volta Aqui continua assim Aqui quando o olho Volta Aí o O olho branco Ficou pequeno Ficou menor Então aqui Eu preciso Voltar ao tamanho Original Não assim Mas aqui Aí foi demais Pronto Então a largura Do olho branco Também se altera Junto Aqui além disso A posição Eu tenho que botar Um pouco mais Para cá também Se eu clicar aqui No P Vocês veem que ele cria Um keyframe A cada Alteração Que eu faço Aqui também Um pouquinho mais Aqui um pouquinho mais Para cá E vamos ver agora Como é que ficou Sim Agora já ficou Bem melhor Ainda mais realismo Essa deformação De acordo com O ângulo de visão Da pupila Beleza Então agora Esse é o olho Direito Vou fazer agora O olho esquerdo Vou copiar Essa camada Ctrl C Ctrl V E vou chamar Essa nova camada De olho esquerdo Só que É o seguinte As alterações Que eu fiz Na posição Eu preciso colocar Ele aqui Agora Então Se eu trouxer Ele para cá Não vai adiantar Porque eu já coloquei Keyframes Na posição Do olho direito Que foi copiado Para o olho esquerdo Mas eu vou apagar isso Porque Esses ajustes Dizem respeito Apenas ao olho esquerdo Apesar do olho direito Aliás Do olho esquerdo Se movimentar De forma muito semelhante Não é exatamente igual Então não são Os mesmos ajustes Vou desligar Aqui a animação Do olho esquerdo Perdeu todos os keyframes E agora Ele está parado lá Ele não se movimenta junto Posso fazer um rastreio Só para esse olho aqui Mas não tem necessidade O que eu vou fazer É colocar como parent Do olho esquerdo O objeto nulo Também assim como eu fiz Com o olho direito Aí ele faz o mesmo movimento Ele copia os movimentos E agora sim Eu boto aqui No início Crio novamente A animação Do position Dessa vez Sem nenhum keyframe Só esse inicial E faço os ajustes Que tem que ser feitos Devido ao movimento Desse olho Ser ligeiramente diferente Desse E portanto o tracker Apesar de servir Os ajustes Tem que ser individuais Aqui já deslocou Então Trago para cá Como eu já tinha Criado a animação Aqui No início Ele criou o keyframe Automaticamente Esses intermediários Foram interpolados Facilita muito Esse ajuste Aqui para cá Mais um É assim mesmo Gente Trabalho de paciência Pronto Já está bem melhor Esse olho Não ficou tão bom Quanto esse O rastreio Então eu poderia Fazer um novo Rastreio Só para esse Ou continuar Fazendo esses Pequenos ajustes Até ficar Tão bom Quanto o outro Mas eu acho Que vocês já pegaram O espírito da coisa Aqui ó Só falta uma coisa Aqui agora Aqui na composição Olhos Se eu ocultar A camada mármore O efeito branco Desaparece Então o que eu vou fazer Na camada mármore Eu vou apertar T De opacity Está até em 99 Vou deixar em 100 mesmo Vou ligar a animação De opacity E vou ver Eu quero que ele vá Do preto Ao branco Mais ou menos Aqui Então nesse ponto Eu coloco a opacidade Eu deixo a opacidade em 100 Crio aqui um keyframe manual Volto ao inicial E deixo em 0 Então A textura Vai levar esse tempinho Aqui para aparecer aos poucos E como resultado Ele vai do preto Ao branco Em mais ou menos Um segundo Um pouco menos de um segundo Assim Você achou que ficou muito rápido Você vem aqui Na composição olho Pega esse segundo keyframe E coloca um pouco mais pra frente Aí vai demorar um pouco mais Pra ficar completamente branco Perfeito Fica um pouco mais lento Ficou mais legal E é isso gente Espero que vocês tenham gostado E um grande abraço Tchau 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 Vamos lá.